Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal aqui, Dicas da Vida. Pra quem não me conhece, meu nome é Sandra. Gente, eu venho sempre trazer uma receita top maravilhosa pra vocês. Hoje, o que eu venho trazer pra vocês? Hoje nós vamos fazer um sabonete em... um sabonete. Hoje nós vamos fazer um shampoo sólido, tá? Então, o que a gente vai precisar, ó? Vocês vão precisar de uma barrinha de sabonete glicerinado neutro, tá? Pra fazer esse shampoo sólido, tá? E a gente vai precisar, gente, derreter essa uma barra de sabonete. Mas esse shampoozinho aqui, sólido, é um dos mais fáceis que vocês podem fazer pra vocês usarem e é maravilhoso. Então, vocês vão comprar, sim, uma barrinha de sabonete glicerinado. Pode ser de qualquer marca, tá? Ó, nós vamos abrir aqui. Como ele é muito molinho, gente, é só cortar, ó, a nossa barra, cortar ele grosseiramente mesmo, tá? E a gente vai levar esse aqui ao micro-ondas durante 30 segundos, aí dá uma pausazinha pra você ver como é que tá o derretimento dele. Volta mais 30 segundos, dá uma olhadinha de novo até derreter por completo, tá? Não pode pôr um minuto direto, um minuto e meio direto, porque você pode queimar o seu sabonete, tá bom? Então, ó, eu vou colocar lá no micro-ondas pra derreter essa uma barrinha aqui pra gente fazer o nosso shampoo sólido. Que eu já vou falar do que que ele é, pra vocês verem que shampoo maravilhoso que vocês vão fazer hoje caseiro, tá? Eu vou levar no micro-ondas lá pra derreter e já volto pra mostrar pra vocês os demais ingredientes. Gente, levei ao meu micro-ondas, que a potência dele tava muito alta, deu 30 segundos pra poder derreter. Então, por isso que eu falo, cada micro-ondas que for fazer, tem que ver a potência que tá o seu micro-ondas pra você não queimar a base do seu sabonete, tá bom? Agora, o que que a gente vai colocar nessa receita maravilhosa? Um óleo vegetal. Eu vou colocar o óleo de rícino, porque o óleo de rícino, gente, deixa o cabelo muito com brilho, faz um crescimento acelerado, tá? Então, a gente vai colocar aqui uma colherzinha de café de óleo de rícino nesse shampoo sólido, que eu falei sabonete, né, gente? Mas é um sabonete que vai transformar num shampoo, tá? Pode ser óleo de rícino próprio pra cabelo. Eu tô usando esse óleo de rícino da farmácia, porque eu não tenho problema com dor de cabeça, tá? Agora, quem tem, pode usar o próprio pra cabelo, tá bom? Aí, você já mexe aqui, tem que ser super rápido, tá, gente? Pra essa receita aqui. Eu não vou colocar corante, porque senão ele pode afetar cabelo louro, né, que não vai poder usar, que se tiver algum corante nesse shampoo sólido, tá? A mesma quantidade, gente, a gente vai colocar aqui, ó, de glicerina, tá? Glicerina bidestilada. A glicerina também vai abaixar o frizz do cabelo, vai dar brilho, tá? E uma hidratação super também no seu cabelo. E por último, agora, a gente vai colocar aqui 10ml, gente, do nosso extrato de jaborandi. O que que é esse extrato? Esse extrato é um extrato comprado, né, já prontinho, ó, tá? Olha, é extrato cosmético de jaborandi. Isso vende em casa de produtos próprio pra fazer shampoo, sabonete, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, que isso que vai fazer o seu cabelo ficar limpo, né, gente? Vai fazer o seu cabelo crescer, porque o extrato tem todas as propriedades do jaborandi que eu vou colocar na descrição desse vídeo o que ele pode fazer no seu cabelo jaborandi. Fora o crescimento, fortalecimento, né, tem outros benefícios que eu vou colocar aí pra vocês, tá? Aí vocês vão precisar de uma forma pra colocar, pra endurecer o seu shampoo sólido, né, ó. Isso vocês podem colocar naquelas forminhas também de iogurte, tá, gente? Ó, o meu deu dois champuzinhos sólidos. E depois que endurecer, que leva algum tempinho pra endurecer, eu volto pra mostrar pra vocês o nosso shampoo super fácil hoje de extrato de jaborandi que a gente fez aí, ó, pra vocês, uma receitinha que vai bem pouquinho os produtos, tá, gente? E fica incrível pra você lavar o seu cabelo e ver como transforma o seu cabelo lavar com um shampoo desse que você mesmo fez e você também pode fazer pra dar de presente, que é sempre incrível você fazer o seu próprio shampoo, né, que eu acho incrível, maravilhoso, tá? Então, a gente vai esperar aqui esfriar, endurecer e eu já mostro pra vocês. Gente, agora já secou meu sabonete, tá? Ó, e eu vou tirar aqui do sabonete não, gente, o shampoo sólido, porque que eu falo todo o tempo que é sabonete, ó, tá? Agora você tira da forminha, deixa secar mais um tempo, tá? É bem facilzinho quando você faz nessa forminha de silicone, porque sai com bastante facilidade. Agora é só deixar secar mais umas horinhas, umas 5 horinhas, você deixa ele secar assim naturalmente, tá? Pra você poder colocar assim numa embalagem, ó, eu vou colocar aqui só pra demonstrar pra vocês, tá? Pera lá, tá difícil de entrar aqui. Se ela só me gruda um pouquinho, mas aí você vai levando com calma, ó, na mão mesmo. Ó, agora você fecha, bota assim uma fita, ó. Pode ser uma fitinha mais fininha, pode ser uma... Um outro tipo de embalagem que você queira também, né? Olha. E assim você pode presentear alguém com o seu shampoo sólido. Olha como fica legal, gente. Uma ideia bem bacana, bem barata, bem econômica, aí você pode presentear a família toda. No dia das mães você também pode fazer pra dar de presente. Fica incrível pra sua mãe, pra sua tia, tá? Pra sua avó, né? Então você fala assim, vai fazer um shampoo caseiro, que é maravilhoso, que não agride tanto, né, gente? Muita embalagem que a gente usa hoje em dia, né? Então a gente faz um shampoo assim, ó, que nem embalagem tem. Você usa lá no seu chuveiro, coloca lá na saboneteira, né? Aí você já sabe que esse aqui é o shampoo, né? E eu não coloquei corante, gente, por quê? Pra não, é, todo mundo poder usar qualquer tipo de cabelo, tá? Então, ó, esse produto aqui vocês vão achar fácil em caso de produtos naturais. Não, em caso de cosméticos pra shampoo e sabonete, tá? E também na internet tem, tá, gente? É só procurar aí no site de busca que vocês vão achar, que é bem facilzinho achar, tá bom? Então essa é a minha dica que eu deixo pra vocês hoje. Um shampoo sólido, feito com uma barrinha de sabonete incrível, tá, gente? Que vai fazer toda a diferença no meio ambiente e também no seu cabelo, tá bom? Então essa é a minha dica que eu deixei, se vocês gostaram deixa um like. Se inscreva no nosso canal, tá bom, gente? Que eu volto, ó, sempre trazendo uma coisa top e maravilhosa pra vocês.